Olá, muito boa noite. Pois é, minha gente, pois é. Trazendo aqui mais uma matéria, mais uma... não é bem uma matéria, seria assim um momento de reflexão sobre os danos causados por aqueles que pensam um bocado diferente da linha conservadora. A linha conservadora é aquilo que nós temos como base para a nossa sociedade, onde necessariamente o que é bom para mim pode não ser bom para você. Mas eu tenho que pensar no seguinte, o que é bom para a maioria, isso é bom para a sociedade, e não aquilo que é bom para mim, porque aquilo que é bom para mim, como pode não ser bom para você, então eu não deveria aplicar. Mas aquilo que é bom para a maioria da sociedade, ou seja, para o maior número de pessoas, isso sim tem valor, isso sim é valoroso, isso sim, por isso sim é que devemos lutar. Pois é, nós chegamos a um ponto aí que nós vimos que a esquerda que estava dominando o nosso país, ela lutava, por exemplo, pelo coitadismo, ou seja, todo aquele que rouba, ele rouba porque ele é um coitadinho, ele é uma vítima da sociedade, consequentemente ele teria, digamos, uma espécie de salvoconduto para roubar, ou seja, ele poderia roubar porque, como sendo vítima da sociedade, por que ele não pode roubar? Por que ele não pode estuprar? Por que ele não pode, digamos, fraudar? Por que ele não pode corromper? Por que ele não pode ser simplesmente aquilo que ele quer ser? Por exemplo, ele resolve de manhã que ele não é um ser humano, ele é um cachorro, então ele sai de quatro patas e latindo para as pessoas na rua, porque ele se sente um cachorro. E ninguém pode dizer que ele está louco, porque, veja bem, seria preconceito da tua parte dizer que uma pessoa que resolveu, hoje, fazer xixi no poste como um cachorro, levantando a patinha, esse é o procedimento, digamos, um procedimento adequado a qualquer pessoa que queira se achar um cachorro naquele dia. Ou seja, a pessoa levanta pela manhã e resolve que hoje eu não quero ser homem, hoje eu resolvi que eu sou mulher. Quer dizer, você não se preocupa com aquilo que você aparenta ser, mas você quer ser aquilo que você, digamos, ambiciona ser. Ou seja, você quer, digamos, transformar a realidade naquilo que você imagina. Ora, se você quer assim, então coma capim pensando que está comendo pudim. Por que não, né? Coma capim pensando que está comendo pudim. Rasgue nota de cem e coma. Pegue o balde de xixi e tome, em vez de tomar uma Coca-Cola ou uma Guaraná. Afinal de contas, tudo é possível. Por que que você pode, por exemplo, se achar, digamos, achar que você é uma mulher quando você é um homem e usar, então, daí o banheiro das mulheres e eu não posso achar que eu sou um homem pró, contra o armamento, mesmo que eu tenha armas em minha casa. Quer dizer, se eu tenho armas, então sou armamentista. Não, eu tenho armas e sou contra o armamento, pronto. Ora, você não pode se achar mulher sendo homem, então eu posso me achar um desarmamentista tendo armas. Por que não? Eu posso achar que eu amo animais dando pontapé nos mesmos, afinal de contas, é o que eu acho que interessa e não aquilo que eu sou. Então eu acho que hoje eu tenho 30 anos, ao contrário de ter os 60 que de fato tenho, e por conta disso eu resolvo praticar atos de 30 anos. Muito bem, parabéns, meu querido, pegue uma bicicleta e vá rodar 40, 50, 60 quilômetros, por que não? Ora, fica, sinta-se à vontade. Só depois não reclame se você acabar tendo que ir parar num pronto-socorro e não tiver atendimento. Afinal de contas, o pronto-socorro que ele tem dinheiro, mas ele supõe que ele não tem, portanto ele não vai te atender. Somente isso, porque ele supõe não ter dinheiro. É uma ideia assim, digamos, doentia da mente esquerdopata que vem colocando na nossa nação. Juntamente com isso tem também aquela coisa da ideologia de gênero. Menino não é menino, menina não é menina, menino ele vai decidir o que ele é, a menina vai decidir o que ela é. E ao contrário disso, eu penso que, não, menino nasce menino, menina nasce menina. E o que vier além disso é pura gambiarra. Não tem nada que possa me justificar que um menino seja menina ou que a menina seja menino. Não, sim que ele é menino. Agora, se depois ele resolveu que ele quer usar o órgão escretor para outros fins, isso é um problema dele. Mas não quer, não está justificado como muitos queriam. E aí, essa história do gay, do homossexualismo, homossexualidade, né? Porque eles têm um pavor do homossexualismo. Mas é só ouvir o homossexualismo como sendo homossexualidade. Por quê? Porque quando você fala homossexualismo, na verdade, você está querendo dizer homossexualidade, né? Ora, o cara não resolveu que ele é mulher sendo homem? Então, eu resolvi que eu estou falando homossexualidade quando falo homossexualismo. E nós vimos uma... tem um vídeo onde existe uma entrevista que foi dada pelo Crivella. E aí, nessa entrevista do Crivella, a gente percebe o quanto a mídia é porca e podre. E trabalha no sentido de induzir as pautas que lhes interessam. Ou seja, tudo aquilo que interessar a mídia porca e podre é o que ela vai induzir. Com uma frase direta e objetiva, nós ouvimos, nessa entrevista, dos lábios de quem tem a autoridade para falar, porque ele ocupou um alto posto no governo, o Marcelo Crivella, ele cala a jornalista esquerdopata Mônica Bergamo de vez para todas. porque ele diz a ela, houve sim o kit gay. Eu era vice-líder do governo. Atualmente, ele está no cargo de prefeito do Rio de Janeiro desde 2017. E Crivella, nessa entrevista, ele reitera, com a segurança de quem participou em cadeira cativa, como vice-líder do governo, que houve sim o kit gay. E que a existência do material do tal kit não pode ser negado pela imprensa, como a imprensa porca quer. Foi durante uma entrevista dada ao programa Ponto a Ponto, da Band News, que traz como apresentadores a Mônica Bergamo e o Antônio Lavareda, que o atual prefeito do Rio de Janeiro, pelo PRB, aliás, partido fundado por ele, o Partido Republicano Brasileiro, o Marcelo Crivella categoricamente reafirma que o kit gay existiu e que, portanto, existe de fato. De forma categórica e enfática, Crivella lembra de ter havido diversas reuniões que tratavam desse assunto com o Fernando Haddad, que, naquela época, ocupava o cargo de ministro da Educação. A Mônica Bergamo tentou, e sem sucesso, mas tentou cravar e levar o assunto para o campo do disse-me-disse. Ou seja, tentou fazer com que Crivella falasse e negasse a existência do material. Por que? Ainda não sabemos. Mas ela tentou. Ela tentou e, ao que Crivella, rebateu brilhantemente. Nesse momento, ela tenta negar a existência do material. Ela diz assim, Não existiu um kit gay. Não existiu uma política deliberada de se lançar um kit gay nas escolas. Isso nunca foi feito. Essa confusão não gera problemas? Pergunta ela. Aí, veja bem, como se fosse necessário, o prefeito Crivella lembrou a jornalista que ele fazia parte do governo Dilma, justamente naquela época, e que o material estava, sim, sendo estudado, juntamente com o Fernando Haddad, para ser distribuído especialmente na rede escolar, e que, por conta disso, houveram diversas reuniões sobre o tema, e que o entrave e o pedido de retirada do material se teria dado através da frente parlamentar evangélica. Diz ele, Houve sim o kit gay. Eu era vice-líder do governo. Tive diversas reuniões com o Fernando Haddad. Isso fez parte do Programa Nacional de Educação, que tinha que ser votado nos municípios. Dizendo aí o Marcelo Crivella. Esse tal kit que foi proposto pelo governo Dilma previa que fosse feita uma distribuição em massa de cartilhas e DVDs que conteriam informações acerca do meio homossexual ao público juvenil. A proposta previa a entrega desse material inicialmente nas mais de 6 mil escolas da rede pública, incluindo as comparcerias do programa intitulado Mais Educação, e veio a ser batizado esse material de kit gay. Havia toda, como diz aqui o Crivella, havia toda uma intenção. Não era só de quebrar o preconceito, não. Era, de certa forma, incentivar que isso entrasse na pauta, que fosse discutido. Não existe menino, diziam os membros do governo. Não existe menina. Isso é uma formação cultural e para você saber se você é ou não é, você precisa experimentar, disse o Crivella. Então resta-nos a pergunta por que motivo Mônica deu-se a esse desplante? Vejam bem, Existe uma visão, um vídeo dessa entrevista, e nele vê-se claramente a Mônica Bergamo fazendo uma pergunta, tentando induzir a resposta de que Crivella deveria dar. Porém, Crivella não estava muito disposto a apoiar o ponto de vista da entrevistadora e a contradisse de forma clara e com muita evidência, denunciando o que verdadeiramente aconteceu. Observem que ele deixa muito claro que havia sim toda uma intenção. Não era apenas quebrar preconceitos, como muitos tentam dizer hoje. Não, só queria quebrar o preconceito para que os gays e as lésbicas não sofram. Então você quebra o preconceito com as crianças. E o Crivella diz, não era só quebrar o preconceito, não. Era incentivar que isso entrasse na pauta e que fosse discutido, dizendo aos meninos que não existe menino e dizendo às meninas que não existe menina. que isso tudo de ser menino ou menina não passa de formação cultural e que, para se saber se você é menino ou menina, você precisa primeiro experimentar. Ou seja, estavam transformando nossas crianças em picolé de pedófilo, de uma forma bastante abusiva, de uma forma bastante estranha, porque, na verdade, existe todo um aparato nesse sentido. Da mesma forma que estão induzindo nossos filhos a não ser pessoas trabalhadoras, a não querer trabalhar, porque você pode não trabalhar. Imagine, afinal de contas, você é um coitadinho, uma vítima da sociedade. Então, se você quer um celular de última hora, de último tipo, você vai e rouba. Para que trabalhar? Para que ter uma cultura meritocrata se você pode ganhar tudo na mão grande. Tudo que você não tem, você vai e rouba. Você pega, você se apropria. Ou seja, como diziam, como diriam os esquerdopatas, isso se chama uma espécie de desapropriação ou apropriação. No caso da justiça, veria-se como uma apropriação indevida de algo. Afinal de contas, trata-se de roubo. E roubo é crime. Porém, a esquerda quer mostrar que nada mais seria crime. Relativizando tudo. Deixando todo mundo, digamos, bem à vontade. Então, o homem resolveu que ele vai ser mulher, ele vira mulher e não tem problema, ele usa o banheiro de mulher, ele senta nos lugares com as mulheres e como mulher. Isso não importando se ele vai estar invadindo a privacidade do outro. Porque o que interessa é a privacidade dele, a do outro. Que interesse tem? Uma vez que o outro, a quem ele se refere, não é membro do mesmo grupo. Porque os membros do mesmo grupo, digamos, não teriam problema nenhum de ver o animal subindo em cima da mesa e comendo como um javali. Afinal de contas, aquele animal resolveu levantar pela manhã achando que ele de fato é um javali. Achando de fato que ele é um mamute. Ou seja, ele não precisa estar adequado àquilo que a aparência dele mostra. Ah, tua aparência mostra que você é um homem. Não, ele resolveu que hoje ele é um símio. Então ele vai pular como um macaco, ele vai gritar como um macaco, ele vai proceder como um símio. Enfim, ele vai ter as mesmas atitudes do macaco porque ele achou que aquilo é adequado pra ele naquele momento. Então nós temos que parar e analisar isso tudo porque isso tudo é a cultura que vem sendo imposta por essa, digamos, essa claque granchista liderada por toda uma cultura esquerdopata que é demente porque é típico de pessoas que vão fazer cocô no meio da rua. Ainda que seja em cima de uma foto, seja lá de quem fosse, ainda que fosse uma foto de Hitler, imagine, a mulher tirar a calça, baixar a calcinha para fazer cocô no meio da rua, essa mulher, ela é demente, ela precisa ser contida, ela está colocando a vida dela em risco. Então, ela precisa que alguém a contenha. A sociedade precisa criar mecanismos, ou seja, internar essa infeliz antes que ela ocasione um problema mais sério para a vida dela, para a vida da família dela, para os pais dela, para os filhos dela, sabe Deus quem, né? Afinal de contas, era uma professora, inclusive, da rede pública. Então, quer dizer, uma pessoa funcionária, pública, professora da rede pública, dando esse, esse, cometendo esse deslize em público, abaixando a calcinha e fazendo cocô no meio da rua, no meio de uma praça, não era no meio da rua, no meio de uma praça, em cima de uma foto. Naquela ocasião, era uma foto do Bolsonaro, mas como eu disse, não importa se era uma foto do Bolsonaro, ou fosse uma foto de um macaco, ou fosse a foto de Hitler, ou fosse a foto de qualquer, ou do Popote, não importa de quem fosse, ou a foto do Trump, não interessa de quem fosse, essa mulher, ela mostra claramente que ela perdeu o norte, ou seja, essa mulher está demente, ela está desqualificada para a vida em sociedade. E não somente ela, mas inúmeros outros pessoas que tentam mostrar que o errado é você, quando eles estão andando totalmente em desconformidade com o que dita a sociedade. Então vamos em frente, que atrás vem gente, que Deus abençoe a todos, proteja, guarde, liberte, restaure, em nome de Jesus. Eu clamo a Deus para que abençoe a tua casa, para que nós possamos vir a ter novos encontros como este, batendo um papo e levando novas ideias para a sociedade. Peço que me ajudem a divulgar o áudio, o vídeo, e que a gente possa atingir outras pessoas e levar essas ideias para outros também, afinal de contas, muita gente precisa saber um pouco do que nós pensamos. Fique em paz e que Deus os abençoe. Pai, fui.